Olá, amores! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre sílaba tônica. Observando o modo como as sílabas são pronunciadas, nós percebemos que algumas são pronunciadas com mais força, outras com menos. Para classificar a sílaba tônica, nós contamos com a sílaba de trás para frente, de acordo com a posição da sílaba mais forte. Nós vamos classificar como? Nós temos oxítonas, oxítonas, que a sílaba tônica é a última, como, por exemplo, no café, no cipó, no bebê. Nós temos as paroxítonas, a sílaba tônica é a penúltima, como em útil, tórax, táxi. E nós temos as proparoxítonas, que a sílaba tônica é a antepenúltima, como em árvore, lâmpada, número. Um detalhe importante, todas as proparoxítonas, elas são acentuadas. Então, atenção! Nem sempre a sílaba tônica, ela vai ser acentuada. Por isso, fique atento à sílaba pronunciada com maior intensidade, com mais força, tá? Lembra, a gente vê de trás para frente. Última, oxítona. Penúltima, paroxítona. E antepenúltima, proparoxítona. Bom, pessoal, vamos ver aqui na prática, olha só. Faça um círculo ao redor da sílaba tônica das palavras. Uma dica que eu dou para a gente descobrir a sílaba tônica é chamando essa palavra. Por exemplo, duração. Vamos chamar? Duração! É o são. E olha, tem um acento. Então, a gente já sabe assim, quando tem um acento, aquela lá vai ser a sílaba mais forte. Mas se não houver acentuação, você vai chamar a palavra. Régua. Régua é o ré. É, olha papai que não tem acento. Vamos chamar papai? Papai! A gente não fica no pai? Então, pai, né? Último pai. Sapato é no pai. Lápis no lá. E gato é no gato. Então, duração é oxítona. Régua é paroxítona. Papai, oxítona. Sapato, paroxítona. Lápis, paroxítona. E gato, paroxítona. Não tivemos aqui nenhum caso de nenhuma palavra proparoxítona. Facinho, facinho, pessoal! Agora vocês treinem bastante, façam muitos exercícios, ok? Tchau.